olá meu povo bem vindo a mais um episódio de desgaié então no primeiro episódio a gente viu a morte do overlord do submundo e eu fui preguiçoso dele que dormiu por dois anos e acordou a descobrir que estão querendo tomar o lugar dele como herdeiro estamos aí aprendendo o tutorial eu vou refazer o básico 2 porque eu troquei de emulador outro emulador que a gente iniciou a série então a gente vai começar tudo de novo e parei aqui na segunda que é a parte que a gente aprende a jogar então vamos aí o ruim de você estar jogando vários o ruim de você estar jogando vários ao mesmo tempo é justamente isso porque você como é que fala? porque você acaba tendo que se adaptar aos controles isso aqui é a mesma coisa ensinando a jogar para a gente chegar mais perto foi a ultima coisa que a gente fez no ultimo video só que como eu iniciei de novo eu esqueci de comprar a espada que eu tinha comprado no ultimo video e aí olha ela tá queria estar mais fraca O ruim é que, infelizmente, você não pode pular o tutorial. O bom do tutorial é que você pode ganhar experiência nele. O ruim é que... Bem, acho que como eu fiz da última vez, ela ensinou a gente a jogar, mas não é bom porque vai deixar quem jogar perto dos inimigos. Compensa mais só soltar eles aqui na área primeiro. E aí, o... Esperar os inimigos se aproximarem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Agora a gente vai para o efeito do terreno, que é o que a gente ia no próximo tutorial no último vídeo. Caneio e gel, interessante, esses são componentes geográficos que mantêm os elementos do universo. A cristalização desses elementos resulta no símbolo gel, como os que estão bem ali. Bem, isso não explica nada, então deixa eu clarificar algumas coisas. O efeito gel é um sistema que influencia a batalha, dê uma boa olhada na cor dos painéis na área do mapa. Esse melhora o inimigo em 50%, quer dizer quando o inimigo está nesse painel azul o ataque aumenta 50%. Isso não é bom para você, então é o efeito que vai ser feito. Você pode pensar, de onde vence em primeiro lugar? Porque olha aqui, eu apenas encontrei um objeto dizendo melhora do inimigo nesse painel azul. Esse cara é o culpado. É, como óbvio é isso. Um objeto chamado símbolo gel, também é um painel colorido. Todos os painéis da mesma cor serão afetados. Vamos jogar uma coisa em algum lugar. O efeito do melhor inimigo não é esse tamanho do painel azul. O efeito do melhor inimigo não é esse tamanho do painel azul. Vamos apenas destruí-lo. Antes de fazer isso, Veio o símbolo azul mostrado no estátua. Lembre disso. Agora é hora de atacar. Vai em frente, príncipe. E ai! o dano será dado a qualquer um que estiver em um desses painéis na hora então tenha certeza de levar isso em consideração nenhum dano será ligado se você destruir um símbolo de gel azul e um painel azul nenhum painel mudará de cor também você pode construir seu bônus mudando a cor dos painéis de gel você pode usar o que você aprendeu para destruir esse painel de gel então você receberá a terminação do painel tudo seleciona o termo que usei antes, o efeito de gel isso é bem complicado você ta certo, pode ser que seja uma boa ideia começar destruindo somente o símbolo de gel que são problemas anular os painéis é para os experts que entendem o conceito de efeito de gel completamente você não é um deles o que você disse? nem todo o símbolo de gel tem efeito negativo quando você tiver a chance você deveria tentar tirar vantagem dos úteis de último aperte select para ligar e desligar a amostra do painel nossa, que sacanagem acho que se eu destruir esse aqui ele anula tudo que tiver no azul não é? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Usa magia de fogo, magia de vento, magia de gelo Eu acho que eu vou tentar um lutador primeiro E um guerreiro ou uma guerreira Pra tentar conseguir uma classe de... Eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui Selecione as habilidades incompetente e o bom pra nada Vamos chamar ele de Lee Porque a gente é bem original Já tem um ponto pra dar pra ele Acho que eu vou dar de força de ataque Não defesa, a defesa dele é baixa Então tá aqui ó, criamos o Lee Acho que eu vou criar uma maga também Tá aqui ó, pegamos o Lee Deixa eu ver, eu vou pegar e... Acho que eu vou fazer uma feiticeira Boa pra nada Tchau Por que que eu vou tirar pontos dela, pô? Nossa, tem que tirar, que bosta! Eu acho que vou criar uma... Guerreira. Ah, qual é que eu não tenho mais mana? Vamos comprar um equipamento... Ah é, eu não comprei, eu tinha comprado a primeira vez que eu joguei, mas... Temos que pegar um equipamento em cima da outra vez que a era que eu morguei e o motivo, que eu não peguei. Não comprei, mas não faz um equipamento. Um é dos equipamentos de atraso que eu não encontrei. Um, mas eu não confiei, é um equipamento de atraso que você não quer ficar. Vai vai, bigutão, mas eu não tenho, mas você nãoleda, é um equipamento de atraso. Vessão de atraso que eu vou tirar uma, então, não ajuda. Bem, boa hora a gente está abandona como você não for. Você não tem um equipamento de atraso que você não consegue ficar. Não, você pode ter um equipamento de atraso Dr. Francisco, você pode tirar uma das equipamentos que você não pesos. Até os itens, eles aumentam as coisas. Caramba acho que eu comprei tudo que ela tem, mas não é o que eu quero. Quero arma. Ei príncipe, você já foi no hospital, tenho certeza de curar todo mundo em batalha. Tratamento pode não ser de graça, custa dinheiro, mas por favor nos cure também. Olha o zumbi deu dinheiro para a gente curar a galera. A gente já viu isso em outro vídeo. Vamos comprar tudo que tem. Pistola, literalmente é uma arma. Tudo que a gente... Tudo que a gente faz aumenta alguma coisa. Olha que sacanagem, os itens que aparecem na loja, eles mudam. Da outra vez, da primeira vez que eu joguei, tinha espada. Ah, agora apareceu. Va 감사합니다. N direkt... Vaiisezuki... Vaiisezuki.. Vaiisez... Vaiisezuki... 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 Eu não preciso comprar tudo, mas ajuda. Quanto maior o nosso nível de comprador, o melhor são os itens que eles vão arrumar pra gente. Quanto maior o que eu vou fazer? 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 Quanto maior o que eu descobri? Sim! Mas seria bom se tivesse um botão para equipar o melhor né Isso é imperial, o tesouro é um emblema que significa nobreza do herói Acho que isso aqui permite a gente roubar Os próprios itens aumentam o nosso status Ah não sei que item ainda me deixa E aí Tchau, tchau. Ela pode equipar o machado, mas ela é melhor com uma lança. A pistola também é a área dela. Tchau. 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 Então ta ai quase todo mundo pronto para a próxima batalha A gente tem que falar com ela, acho que os tutoriais acabaram A partir daqui a gente vai para as batalhas mesmo Posso criar personagens ali para a gente curar os personagens Paitado, os bichos estavam no mínimo né? É quando eu equipei as armas dele, nossa tenho que dar alguma coisa com a mente HP dela É quando eles morreram eles são tratados aqui Mundo dos itens, é o lugar mais perigoso do outro mundo, antes de despreparado você possa morrer Tipo, topografia, painel gel e silvogel muda toda vez, então você pode ter problemas Não, não, ta bom, vamos ficar por aqui mesmo Mas tema polvo então, a gente terminou o tutorial Aprendemos a curar, deixa eu só olhar Então o próximo episódio a gente continua ai em desgaer Para ver o que vai acontecer com o príncipe Tudo nesse jogo aqui a gente aumenta de nível Fazer personagem aumenta de nível Comprar item aumenta de nível Aumentar nível aumenta de nível Mas esse é meu povo A gente continua ai o capítulo 1 O príncipe do outro mundo No próximo episódio Então até la tudo de bom e fui E aí E aí